Veja como reconquistar o mozão de cada signo. Há momentos na vida de um casal que o excesso de trabalho, estresse, filhos, a falta de tempo e outras dificuldades do cotidiano afetam a intensidade da relação. Assim, o relacionamento fica mais frio e o casal tende a se afastar, prejudicando ainda mais a harmonia entre os dois. Existem várias maneiras de fazer a paixão voltar a ser como antes. Para provar isso, separamos algumas dicas de cada signo de como esquentar a relação. Os astros podem te guiar nesta situação, então, não deixe de conferir quais são as formas de conquistar o signo do seu par. Ares, como é impulsivo, esse signo fica caidinho por alguém quando é surpreendido com uma aventura diferente da outra. Assim, rotina é algo que não combina em nada com ele. Para melhorar a relação, que tal fazer uma refeição diferente ou criar um novo hobby com o par. Vocês podem descobrir mais sobre o amor de vocês e passarem mais tempo juntos. Touro, é um signo que precisa se sentir seguro e amado sempre. Por essa razão, demonstre que está ao lado dele e ligue no meio do dia só para saber como a pessoa amada está. Uma simples atitude de amor já fará diferença na vida de Touro, e assim, ele ficará mais amoroso. Demios, quem é de Demios ama falar e vai ficar de queixo caído se você demonstrar que acha muito divertido e interessante tudo que ele conta. Mas não é pra mentir. Se o assunto não for do seu interesse, tente conversar sobre outra coisa. Compartilhe como foi seu dia e crie novos laços afetivos com esse signo. Câncer? Sensível, o A, canceriano. A vai se amarrar ainda mais por você se receber declarações apaixonadas ou presentes que lembrem a história de vocês. Surpreenda o seu amor com algo único, que apenas vocês conhecem o significado. Leão. Quer reconquistar o coração de alguém do signo de leão? Faça elogios sinceros sobre o A, leonino. A, como é vaidoso. A vai se derreter como no começo do romance. Os elogios não precisam ser apenas sobre aparência. Fale, também, acerca da personalidade da pessoa e diga os pontos fortes. Virgem. Para que o A, virginiano. A, fique caidinho. A, novamente por você, dê um fim naquelas discussões desnecessárias do dia a dia. Ele, A, vai perceber e valorizar o seu esforço. A paciência precisa reinar nos momentos de tensão. Então, reflita sobre o quanto você ama a pessoa, e como a discussão não leva a lugar nenhum. Libra. Para agradar esse signo, leve um café da manhã bem caprichado pra ele. Há na cama, com direito a um bilhete com palavras de amor. Mostre que você se importa com o bem-estar e que no seu coração há muito amor para dar. Com certeza, a pessoa de Libra não resistirá. Escorpião. Para esquentar os sentimentos da pessoa de escorpião, mande uma mensagem bem provocante através do WhatsApp enquanto ela, e estiver no trabalho. Estimular o desejo do signo é algo que ajuda a reaquecer a relação. Contudo, não faça nada que não tiver vontade, beleza? Acima de tudo, o A, escorpiano. A, quero seu bem. Sagitário. É simples agradar esse signo. Ele vai se encantar ainda mais por você se programar um passeio diferente para os dois, com direito a aventuras bastante divertidas. Porém, em tempos de pandemia o melhor é ficar em casa, viu? Então que tal experimentar jogos cheios de desafios? Capricórnio. Assim, boas risadas estão garantidas. Capricórnio. O signo de Capricórnio pode se afastar um pouco por conta do trabalho, portanto, procure praticar um hobby em comum com o par para reacender o amor. Além disso, apoie as decisões de trabalho dele e mostre que você sempre estará ao lado do seu amor. Aquário. Tire seu romance da mesmice e faça-o se sentir mais livre. O ciúme é algo que faz o signo de Aquário perder o interesse na relação. Se ele não der motivos para tanta desconfiança, então é melhor ficar mais na paz, não é? Confie no seu par. Peixes. Desligue-se do mundo e reserve um momento romântico só para vocês. Dessa forma, o Apiciano, a, vai reviver os sentimentos de quando se conheceram e se entregar ainda mais na relação. Abrace a pessoa e diga palavras carinhosas no ouvido dela. E aí 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 E aí